Experiência acumulada e profissionais capacitados fazem da Real Polimers uma empresa sólida no segmento da borracha. Confira na reportagem de Kellen Reis. Você já parou para pensar de onde vem pequenas peças de borracha usadas em produtos que você utiliza em casa ou até mesmo no trabalho? Já imaginou que até as grandes indústrias precisam de componentes de borracha em seus maquinários para poderem funcionar? É justamente para atender necessidades como essa que foi criada a Real Polimers, sediada em Barueri, na Grande São Paulo. Num produto vai 10 ou 12 componentes nossos para aquela empresa que fabrica a lixadeira. Nós garantimos a qualidade durante todo o tempo que a máquina dele funcione no cliente dele. Esse é o nosso objetivo. O sucesso do negócio envolve uma história de família e de superação. Até chegar ao que é hoje, a empresa passou por diversos momentos sempre sob o comando do empresário Laertes Andoná. Químico, especialista em elastômeros, saiu de Bragança Paulista em busca de oportunidades na capital paulista. Começou produzindo revestimentos e válvulas industriais com mais quatro sócios. Hoje tem no filho júnior o apoio para continuar crescendo. A gente atende desde um pezinho de borracha que não tem muita especificação química nem técnica, desde uma peça que vai no ramo alimentício que precisa de toda aprovação do FDA. Provavelmente é o nosso maior diferencial, a parte qualidade e a parte de diversidade. Com mais de 20 anos de experiência, a Real Polimers se especializou em oferecer soluções técnicas em borracha para atender a todas as necessidades de cada cliente. O trabalho da empresa é transformar elastômeros sintéticos e borracha natural em peças técnicas, revestimentos anticorrosivos e antiabrasivos. Atendem a clientes nacionais e multinacionais dos mais variados segmentos e tamanhos. Possui uma grande estrutura com equipamentos prontos para atender a qualquer demanda. Além disso, contam com uma equipe de profissionais qualificados e todas as certificações. Nós temos uma coisa com ênfase muito grande também no nosso prazo de entrega, na nossa logística. Nós temos 98% de acertos. Isso é muito bom para o cliente que ele recebe na hora que ele precisa do produto dele. Somos certificados disso. Toda empresa precisa de um sistema de qualidade que funcione. O nosso funciona. Uma empresa familiar que se fortaleceu com o passar do tempo e não para de investir em tecnologia e novos projetos. Mais do que a variedade em produtos de borracha, tem orgulho de oferecer qualidade e não pensam em parar por aqui. Criar um novo produto depende do cliente. Então a ideia nossa é que o cliente entenda que se ele tem uma peça de borracha, a gente está preparado para fazer para ele e solucionar possíveis problemas ou dar uma solução que ele precise. Então essa é a nossa ideia da empresa no futuro. Então essa é a nossa ideia.